A gente vai jogar então com o RW, Cavaleiros. A gente tá jogando no evento em que a gente tem todas as cartas do... Do... Do Standard. E meu jogo está crashando. Ainda bem que o jogo saiu do beta, né? Então, enfim. Começou a ser uma parada bizarra. Isso aqui é equipável? Pô, é equipável. Eu vou manter. Eu vou manter. Vermelha vai. E a gente passa. Parece que o jogo aqui já era. Beleza, nosso plano parece estar alinhado, velho. Temos o Tribuchê, temos umas paradas. E aí, tem removal, brother? Tem removal? Não tem. Ele fez um deck de aventura mesmo, cara. O maluco meteu um deck de aventura mesmo loucão. E eu travei na land. Isso vai ser bem merda. Isso vai ser bem merda. O maluco vai rampar com o gigante. É que nem ressaca. No dia seguinte, fala que nunca mais vai beber. No dia seguinte, vai de novo, velho. Com certeza. Pelo menos ele perdeu 4 de vida, vai. Males o menor. Essa carta, essa carta aqui é boa, velho. Eu estou jantando com 22,3, não é pouco, não. Não é pouco, não. Quer dizer, não deveria ser pouco, né? Ok. Ok, ok, ok. Talvez você conjure uma mágica de criatura com aventura. Então, tem que ser a criatura. E agora? Vai ter que ser, né? Beleza, tá bom. Bom, vamos oferecer a troca, né? Ok. Filhão, 2, 3. 2, 3. Ok. Duas fichas. Tá, aqui. Eu poderia trocar aqui. O que eu ganho se eu fizer isso? Nada, né? Agora, se eu fizer isso daqui. E atacar. Ele tem iniciativa e ímpeto. Hum. E aí, como é que você vai ordenar esses blocos? Sério? Nossa, velho. Você vai tomar uma ré considerável, cara. Vai dormir, pedroca. Não, já foi, velho. Eu quero saber de onde que veio o lifelink, velho. De onde que ele ganhou vida. Já dormi, velho. Já dormi. É, tem que ser algo muito planejado. Cara, com certeza. Eu, no final, tava retardado, velho. Tipo, não conseguia pensar direito. Mas valeu muito a pena, cara. Foi muito massa. Teve bastante sub. Ser sempre bom, dá uma... O cara se empolga mais. Ok. O cara tá jogando com BG Adventure mesmo. Ok. É, o que ele baixar, ele vai precisar com... Com um hélice, né? Agora, ele vai fazer... Vai fazer. Que bicho. Ele não tem mana pra poder fazer tudo. Ok. Essa porra vai pro saco, velho. Não tem muito o que fazer, não. Peraí, peraí, peraí. Where's the cat? There's no cat. Tá. Posso fazer isso aqui que daí. Dá ímpeto, joga no ar. Posso fazer isso aqui pra poder matar e atacar com tudo. Eu acho que é a melhor opção. E aí, forçar o bloqueio do cara. Qual que é a poder que vai ganhar bônus? Vai ser esse aqui. Pra passar mais dano. Cara, realmente. Eu também admiro muito o casamento nerd, velho. Eles fazem essas maratonas muito malucas. Dá sempre muito certo, tá ligado? Tipo, é muito sinistro. Já acabou, né? Tipo. Vamos lá, velho. Vamos ver o quanto que você consegue fazer girar essas coisas. Nossa, carta é irada, hein? Carta é irada, hein? É bem, já era. Do Visionaire. Dois no ar. Acabou. E aí, Jean D'Otara, beleza? É, o fato deles serem em dois ajuda pra caralho. Isso com certeza. Isso com certeza. É muito irado. Mas ainda assim, velho. Tá, beleza. Testamos RW Cavaleiros. Massa. Tem outro deck que eu queria testar. Eu queria jogar com Fada. Eu queria jogar com, na verdade... Essa Fada, em específico. Fazer o deckzinho de alela. A gente chegou a testar... Esse deck... Na live do... Do... Do formação. E... Eu vi o quão roubado esse deck pode ser, cara. Esse deck pode ser muito foda. Muito foda. Apesar dele ser um deck de Fada, Ele não é exatamente... Tipo, não é exatamente esse o foco dele, na verdade. Ele é um outro estilo, né? Ele é muito mais um UW Controle, tá ligado? Vai jogar com o deck branco, com as Fadas, pra, tipo, exilar. Aí vai essa paradinha daqui. É, roubadinho. Ahn... Ok. Ok, 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 ok. É, ok. Você lida com isso aqui. Isso aqui é exila criatura, né? É isso? Isso aqui é exila permanente? É permanente. Então vai... Esse aqui vai... Três... Não, dois. Esse aqui vai dois. Tá, aí agora... A gente vai de preto. Destrua. Porque a gente vai jogar com isso aqui, ó. Isso aqui que é roubado. Né? Ó. Simplesmente absurdo. A gente pode jogar com... O que mais a gente tem de destruir, velho? Essa parada massa vai destruir. Cara, eu fiquei bem satisfeito com a live de 24 horas que a gente fez, cara. Quer dizer, que eu fiz, né? A gente. Tinha bastante gente. Eu gostei bastante. Tinha bastante gente envolvida, tipo... Foi uma live legal, tá ligado? Foi uma live massa, assim. A galera tava... Tava realmente... Sei lá. Empolgado com a parada toda que tava acontecendo. Isso me deixou bem contente, tá ligado? Compre. Azul e do preto. Bom, aí... Isso aqui vai. Isso daqui vai optar. Se eu prefiro essa arte de optar. Ah. Isso aqui é interessante, cara. Vai umzinho, eu acho. Não, não vai não. Foda-se. Cara, pô, massa que você pensei isso de live, cara. Que é difícil achar esse tipo de coisa. Não é sempre que a gente acha, né? Pessoas que fazem live massa e tal. Fico contente que você tenha encontrado isso aqui na live. Tamo junto. Isso aqui é legal, cara. Até o seu próximo turno. Eu tenho encantamento Orzóvio novo roubado. Opa. Sério? Já vamos ver encantamento aqui, então. Já vamos botar preto, branco e azul. E filtrar por encantamentos. Qual que é o encantamento? Vamos dar uma olhada aqui. Já, 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 já quero saber disso já. Já. E aí, os eletricistas, beleza? Esse aqui, talvez um cavaleiro que você controla. Esse aqui? Não. Esse aqui. A intenção é que o jogador sacrifica o competente, ou seja, terreno. Se ele não puder fazer, se ele descarta uma carta e perde dois pontos de vida. Eu compro uma carta. Caralho. Essa aqui? Essa aqui é roubada, velho. Então, de cada jogador, aquele jogador sacrifica uma penalti, ou seja, um terreno, nem uma ficha. Então, tem que sacrificar alguma coisa, tá? Se eu não puder, digamos que seja na minha manutenção. Eu descarto uma carta e perco dois pontos de vida. Mas aí, se for eu mesmo, eu descarto, compro um card, ganho dois pontos de vida e crio coisa. Hum, isso aqui é interessante. Vamos testar dois, velho. Vamos testar dois. Podemos estar testando dois. Hum, ok. Ok, ok. Esse aqui... Então, é três, mas... É, mais ou menos. Vamos, vamos, vamos... Not really my thing. Not really my thing. Tem o artefato azul também, cara. Mas eu... Eu vou... Falta coisa pra poder bater, né? Concorda? Tem o anjo. Branco. De criaturas com voar. Que é interessante. Que ao invés de pagar o custo, você pode tapar um trilhão de coisa. Quatro criaturas voar. Eu vou botar dois esse aqui. Que aqui eu gero bastante token, teoricamente. A quinta edição de D&D em PT, velho. Eu não sei, cara. Not really my thing. Not really my thing. E tá pronto, cara. Vou jogar com 23 terrenos. 23? Acho que vai ter que ser. Vamos ver terreno, então. Vamos lá. A gente vai jogar com os terrenos massa, vai. Vamos jogar com os terrenos divertidos. Caralho. Tinha que tirar terreno básico, né? Eu dei que eu tenho que ficar passando esse terreno. Um milhão de terrenos básicos. Tá. Vamos botar quatro desse. Porque a gente não sabe ainda se vai ser quatro mesmo, tá? Mas a gente vai colocar quatro. Você é bom em medic, cara? Bom? Não sei. Mas é bem interessante. Eu sou um cara que gosta de medic. Então isso já pode ser o suficiente. Dois templinhos desse. Então azul, preto, azul, falta azul e preto, falta preto e blá 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 blá. Falta isso aqui, ó. Então, opa. Opa. Cadê o... Cadê a choque? Aqui. E aí vem as basics. The basics lands. Basic lands. Basic lands. Como é que tá o deck por enquanto? Ele tá mais azul e branco do que preto. Opa. Mais azul e branco do que preto, né? Tá. Vamos... Azul e branco do que preto. Tá. É, não sei, cara. Eu preciso fazer... Turno três, eu preciso conseguir fazer essa porra e isso aqui. Isso vai ser complicado. Mas eu preciso, nos primeiros tempos, fazer isso aqui. Então a minha chance tem que ser maior nessas aqui. É provável que eu faça assim. Qual a diferença de shock lands e check lands? A shock lands é chamada de shock lands porque você toma dois. SP fadinha, acho. Quando ela entra no campo de batalha, é tipo a fonte. Ela entra no campo de batalha virada, a não ser que você pague dois pontos de vida. Eles dizem que é shock lands porque você toma um choque. A shock lands, ela vai checar se você tem... Se você controla um terreno de um certo tipo. Ah, só entra em campo virada. A não ser que você controle uma ilha ou um pântano, por exemplo. Então ela define que, né, é de uma coisa ou outra, tá ligado? Come on, bro. Snow killer. Isso é um keep? Porra, isso é um keep pra caralho, velho. Vamos equipar essa porra aqui. Vamos fazer um turno um, optar. Não troquei meu avatarzinho ainda, porra. Random smiley, Bob. A gente não precisa tomar dois agora, tá ligado? A gente realmente não precisa tomar dois agora. Vou deixar pra fazer um optar no final turno dele. Ok, pode resolver. Evidência. Um... Quero. Deu turno. Show. Vamos botar isso aqui. Eu preciso ter duas black depois. Pagar dois pontos de vida. E essa porcaria aqui vai para o saco. Adios. Turno três eu vou poder remover. Turno quatro eu faço ela depois de seguir isso aqui. Ok. Se continuar assim... Parece bom, né? Se continuar assim parece interessante. Ok. O cara tá jogando de coletor de peles. Uma instant, né? Vamos passar, então. O MTG Arena saiu do beta, cara. Pode resolver. Vai dar pra botar dois trigger. Pode resolver todas. Sem problema. Eu vou tomar muito dano, velho. Eu vou tomar muito dano. E aí, Edgar. Beleza? Vamos destruir isso aqui, né? Caralho. Muita choque, velho. Isso aqui é um pouco ruim com isso aqui, né? Agora que eu vi. Se não é uma boa. Podemos ir pra oito. E fazer a fada. Aí eu posso desbloquear. Provavelmente vai crescer. Eu vou pra oito de novo. Vou fazer isso aqui. A gente não precisa tomar essa choque. A gente precisa disso agora. Ah, foda que eu vou ter que usar a Lela pra poder bloquear umas paradas. Bom, tudo bem. Não é de todo ruim, vai. Não é de todo ruim. Maris de só e sangue. O pai da Naira foi inspirado nessa hora do Nicol Bolas. Cara, foi criada na hora ali, velho. Então... Não. Foi realmente na hora. Você tem um buff? Você não tem um buff? Você não fez nada? Caralho, brother. Você não fez nada. Beleza. Vamos fazer assim. E vamos... Vamos segurar, né? De uma forma ou de outra. É perigoso. Porra, o cara não tá fazendo nada, velho. O cara não tá fazendo nada, velho. O negócio agora vai ser começar a fazer fada com a ruína. Não sei se vale pela pena. Em algum momento eu vou ter que tirar o meu... Flactério de vidro. Não. Féretro de vidro. Féretro. Eu desconheci a existência dessa palavra. Mas então tá tudo certo. Ah, isso é massa. Até ferim, né? Três fere. Não tem muito por que não fazer. Vamos lá, oponente. Vamos lá, oponente. Quero saber o que ele tem na mão. Que é instant speed verde. Que ele não está usando. Provavelmente é um buff, né? Porque se fosse o... O de se aventurar lá. De mandar alguém se aventurar. Tá, beleza. O que ele já alcança. É, brother. Esse que vai voltar pra sua mão, brother. Lamento. Posso dar uma mais dois, né? Vou pagar pra talvez ser esse aqui, velho. Esse aqui é feitiço, né? Mas eu posso considerar como... Não. Só uma próxima. E aí, Marquinhos. Beleza? Porra, eu tô... Eu tô... Eu tô vivo, cara. Eu tô vivo. Eu tô inteiro. Tudo certo. Agora, isso aqui... Vou ver pra mão pra criar uma fadinha. Ah, Riquel. Tranquilo, brother. Sei... Sei bem como é que é. Agora, na real, dá pra fazer isso aqui e, tipo... Ganhar o jogo com isso, né? Isso aqui é contra-intuitivo com as paradas que eu tenho. Se fosse qualquer outro spell, seria tão bom quanto. Ou melhor, né? A longo prazo. Então, essa aqui é uma carta que provavelmente sai do deck. E o cara, aparentemente, não tem nada. Hoje a live é só magiczinho? Não, cara. Eu vou começar com o magiczinho e depois eu vou pra... O handout de livreto de Skyfall, o apêndice. Umas ideias aí pra... Pra vampiro. E depois eu faço outras coisas. Tá. Beleza. Fadinhas, aparentemente, rola. Maestria. Quero saber... Quero saber... Por quê... Eu não tenho... Essas paradas todas. Não estou ganhando XP. Ah, falta ainda. Vou chegar aqui em XP. Magicas pretas ou vermelhas. Pretas ou vermelhas. Brancas ou pretas. Dá pra continuar. Tá. Vamos... Vamos continuar com o deck de fadas. Vamos testar mais. Ah, o gel live vai ser... Vai ser... Vai ser maneira, cara. O gel live vai ser maneira. Jump boy. Pô, esse aqui é um keep, né? Eu vou tomar um milhão de dan com essa porra aqui, mas é... Mas é um keep. Já entra virado. Não preciso fazer no hábito isso aqui. Isso aqui eu posso jogar com tempo, posso jogar com calma. Já tenho dois imovos aqui, tá bom. Já entra virado. Dependendo do que ele fizer, eu faço o Marinha do Espectral no final do turno dele. Tá, pode resolver. Deve estar jogando de UR, quer ver? Que que... Que que eu disse? O que significa que eu efetivamente tenho uma certa pressa pra poder matar ele. Ok. Meu turno, vamos lá. Vamos atacar. E vou fazer isso aqui, sim. Vou pagar dois pontos de vida, sim. Porque dependendo do que ele fizer, eu posso botar o Ginete Homicida na cabeça dele. Ele vai ter um milhão de coisas que compram a carta, tá ligado? Então, ele vai... É preciso começar a gerar algum tipo de pressão. E aquela coisa, né? O Tefere é bom. É pra caralho. Mas ele não ganha o jogo, né? Pode resolver, Diogo. Pode resolver. Vamos fazer isso daqui. Instant Speed, né? Vai, vai. Não tem por que não fazer. Acho que eu vou fazer o Tefere. Cara, eu vou fazer o Tefere pra devolver pra mão dele e comprar a carta, vai. Pô, meu irmão tentei em três decks aqui. Ele sempre quis me ensinar a jogar, mas nunca aprendia. Talvez sempre era muito novo, mas sempre quis aprender a jogar Magic. Véi, agora é o momento. Ó. Ó como vai vir. Draw. Não, dois danos. Dois danos, tá suave. Bem, veja quem está de volta. Será que eu faço isso mesmo? Acho que eu vou fazer isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui pra devolver pra esse lá aqui. Isso aqui é... Tem que ir, tá ligado? Eu acho que eu vou botar pressão, cara. Vou começar a botar pressão nele. Vou começar a botar pressão nele. Oh, eu já fiz o que é heróico antes. O que ganhar no tipo, uma linha espectral é foda, tá ligado? Beleza, mano. Sem problema. Três danos, sobrevive. Três danos, sobrevive. Eu fiz. Hum. Posso dar um bounce nele, né? Vamo, vamo, vamo... Vamo matar, vamo. Eu tenho tempo. Tá, vamos destruir, vamos destruir, vai. E agora a gente ataca com tudo. Tá. Ok. Estudarão sua mente, Rowan, e eu vou inspirar seu coração. Hum, uma quest de misterio. Uma quest de misterio. Tá, beleza, beleza, três ou mais. Não vou devolver essa parada pra mão do cara e vou continuar batendo, né? Não tem muito por que não fazer isso. E vai fazer uma coisa? Não vai? Mano, lamento, mas isso vai para... Tá. Hum, hum. Beleza. Isso é mais como isso. Pode resolver. Sem problema. Sem problema. Pode resolver. Vai gastar a terceira, vai devolver duas. Poder isso agora, agora. Pode resolver. Pode resolver. Pode usar agora. Não tem problema. Pode continuar. Não tem problema. Tem problema. E vai atacar, mano? Isso não vai ser o seu plano. Na verdade, aqui agora é só basicamente botar ele num clock mais concreto e eu posso simplesmente passar, velho. Neman, mestre, viste que eu te mandei no Instagram? Não, cara. Quando eu vejo, eu olho e já faço na hora, né? Já respondo na hora. Tá, ok. Ok. Uhum. Tá, beleza. O castor mesmo na cara dura. Pode dar a sua evidência, sem problema. Tá. 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 Ok Quero saber o que exatamente Eu vou poder fazer Não tem porque convocar, né E aí se eu bater com tudo, ele vai poder blocar só um Ele ainda morre Pode pagar, tá de boa E agora na verdade é só atacar Aqui não tem nada, né Aqui não tem nada, é boa o Arímpido, todos atacam E Arias Ele vai poder blocar, vai tomar 3 na verdade Vai levar com 1 de vida Mas é esse aí, né Hum É, eu acho que é esse aí, né Vamos deixar e vamos ver o que que acontece Ok Pode resolver Duas Fênix do Grave, lógico Pode resolver Ainda é se ele morre na volta, não tem muito problema A galera tá querendo que o R Fênix assim Seja tipo o deck da parada, tá ligado Pode resolver, mano O que é a minha estratégia aqui? Nossa, velho Parabéns você, hein Você tá de para fucking bens, velho Você tá de para fucking bens Você está de para fucking bens E aí, vai me atacar, mano Apesar de algum Removal até 3 Não Acho que custa 4, né Custa 4 Fucking crap Não, vai pro fundo Hum Interessante Kind of interesting Não vou mentir Não sei como é que esse Essa aqui parou no No coisa Mas ok E vamos jogar no modo Tranquilíssimo Ai, velho Vamos lá 3, 6, 7 Ai, minha exílio também pega Uau, tá Ai, ai Fênix, fênix, fênix Vamos lutar com 1 de vida E não consigo matar ele Tudo bem Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Fiquei que agora ele vai pro saco Não tem nem o que fazer Feito E que eu vou as control Não, velho Ainda não Não testei Mas já me interessei Mais XP aqui Beleza Fazemos um XPzinho Vamos continuar, né Falta Básicas pretas ou vermelhas Brancas ou pretas Fazer um preto e vermelho Na real, né Fazer um hack dos agro Vamos fazer um hack dos agro Montar um mono black Com suporte de Montar um mono black Montar um mono black Ponto, né As minhas missões Brancas ou pretas Dá pra fazer tudo, tudo, tudo preto Vamos fazer um mono black Vai Mono black Mono black Até já sei qual é a carta Que eu quero usar Que eu sei que é foda A gente quer usar Essa porra dessa carta aqui Cadê essa porra? Foda Acho que é isso aqui Isso aqui é bom Isso aqui é bom também Coagir é maneiro Mas acho que vai Não sei se precisa Coagir na real Isso aqui é interessante Ixi Interessante Mais ou menos interessante Tá Vamos ver o que mais tem aqui A gente quer um pouco de removal Removal Cadê aquela que dá menos Disfigure Disfigure tem que ir Tá Tá Tem umas coisas Tá Dá pra fazer um esquema do preto Interessante Fim da legião Legions end Fim da legião Fim da legião É Pode ser Vou botar O ginete vai também Não tem por que não O ginete é roubado E aí Icaro Beleza Como é que você tá Joe Isso aqui Eu achei legal Pelo menos na real Não é mais Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Esse meio que pra controle Né Um ou menos Caso dois pontos Eles Que descarte Isso aqui é legal Pra caralho Essa carta aqui É legal pra caralho Regulei de boa Cara Beio tranquilo Isso aqui é muito massa O cavaleiro Ataca Opa Ataca Cada combate Um dano Fosca usada Ele Previndo aquele dano Bota o marcador Tá Não 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 Fando meio pesado Essas coisas Eu quero Véio Sabe o que eu quero Eu quero Esse Joe Aqui Que ele Eu vou botar Porque ele é bom Pra caralho Foda-se Agora Sorinzão Sorinzão É só se eu for usar Muito vampiro Que não é o caso Cadê o Cadê o custo 3 Demôniozão Demôniozão Custo 3 Foda Não tem mais Coisa Saiu Ele custa 4 Ele custa 3 Não coisa Tá Beleza Tá A gente tem Esse aqui Tem o caldeirão Também Né Isso aqui é interessante Né Não é bem Água que a gente Vai usar Mas é interessante Fazer menos Para cada Para ser considerado Para cada Criatura do cemitério Morrer Coloca um Fundo Saguimória Paguei o som de vida Vou colocar Criatura do cemitério Para campo de batalha Hum Hum Debalho de vampiro Da massa Mas não é bem O que eu quero fazer Não são Minhas Vibes No momento Liana Muito pesada Né Tá A gente Tem velho Rankle Tals Tals Não precisa de umas criaturas aqui Nesse Nesses Nesses slots Ali Slots de um ou dois Tá ligado Especificamente no dois Agora na verdade Criatura boa no slot dois Tá ligado Fiz até esse aqui Na verdade Eu acho que vai ser isso aqui Ele é um monobreque Monobreque É um monobreque agro Fiz as contas Ele é exatamente isso Monobreque agro Nossa Detestei Como é que ficou O gráfico Da parada E aí Boa Um dia Eu jogo a Magic Véi Pega o Magic Arena Joga ele É o suficiente Tá O que a gente tem aqui Keep A gente tem O clássico do agro E aí heavy Beleza Cara Monteiro Esse é o momento Pra você voltar Com o deck de lobo É o momento Cara Mas tem vários lobos Lobos novos Ok 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 E aí Lucas Beleza Como é que você tá Brother Porra a carta Que gira o deck É mais de 100 reais Caralho Qual velho Mano blue flash Ele tá jogando Também é um bom deck Ou um G flash Todo mundo ataca Eu não tenho Por que trocar Interessante E aí Tem counter Tem counter Magrão Tá com o counter Na mão Magrão Ele pode ter né Eu aqui falando Uau Não é que ele tem O G flash Sim Por favor Dê-me Cadê o seu counter Cadê o seu counter Cadê o seu counter É Tem uma hora Que não importa Os bichinhos que você tem Vai vir os bichinhos Mais forte E aí mano Vai colocar Vai colocar virado É beleza O G flash O turno do lobinho Está próximo O turno do lobinho Se aproxima Eu deveria ter esperado Mas eu sou uma f*** Retard Toma Sem problema Take two Deixe-se São dois card Um card Adeus 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 Tá A gente vai Atacar com tudo O que que você vai baixar O que você vai baixar Lobinho 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 Ele não vai bloquear aqui né Vai bloquear tipo aqui Bounce Ok Tá bom Onde é que vai vir o bloco O bloco vai aqui Dois Três O quão importante é ser dois Acho que é bem importante Ser dois Três Esse aqui vai ficar batendo No ar Vamos fazer isso aqui O G flash O G flash Eu quero trocar Eu acho que eu quero Não sei que ele deixa Que ele tem Tem um dive down Da vida Uma coisa assim né Vamos fazer sem Sem block Vai Ok E agora Tudo que eu preciso fazer É ter paciência Né E agora o negócio É meio que manter Um status Assim Vou atacar com isso aqui Só Ver se ele vai bloquear E o que que ele vai fazer Tá Esse a gente já sabia Aqui Já está Já estava na vibe A gente só não pode morrer Não Sempre vamos Você está jogando um jogo Perigoso Cara Você está jogando um jogo Perigoso Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Vou tomar 6 E é isso aí Mas é que ele tem uns buffs muito loucos O que é possível Nosso mono black Está estranho Mas ganhamos de UG flash Então está de boa E ele veio com uma mão Não veio com uma mão ruim não Cara O maluco deu counter Nas coisas que tinha que dar counter O maluco Mexeu nas coisas que tinha que mexer Tá bom velho E aí que a gente abriu Oh damn Ok Ah Ok Perfil Eu quero saber Cadê o meu Celular cenário Bichinho É isso mesmo que eu quero Quero isso aqui Confirmar Cara rapuzinha Vale a pena comprar o pass? Cara Eu sempre compro Velho Para mim sempre vale a pena Eu sempre acho que vale a pena Tá ligado? É o tipo de coisa que Que eu acho que ajuda muito Velho Cara Depois passa a listinha de mono black Cara Vamos testar sim A gente daqui vai testar deck mesmo Até porque a gente vai ter o próximo evento De 12 vitórias Tentaremos Zero compra de cartas Tô no draw Minha curva acaba em 4 Vou jogar Vou equipar essa mão Eu deveria Talvez não Mas eu vou equipar O maluco também tá de Preto Perdi algumas coisas no chat A última mensagem que eu vi foi Se quiser eu tenho uma lista de mono black Do Mammoth Ok O quão importante fazer Fazer isso aqui no turno 2 Acho que é menos Que fazer isso aqui no turno 3 Game Chitula recomendando a gente Na live deles Irado A gente sempre recomenda eles Cara A gente usa a camiseta deles direto A gente vai É parceria Pode mandar o link no chat Pode cara Bem de boa Tá Ele vai trocar Tá Já vou pegar esse mono black aqui Depois Valeu Minha vontade de fazer isso aqui Na real Acho que vou fazer isso na real Eu vou trocar Vou fazer o regiçal Porque de qualquer jeito Aí eu vou tá fazendo Ele vai ter que lidar com isso aqui Tipo invariavelmente Tá ligado E aí calhão Beleza Exatamente Só nos next level Take place Quero fazer essa porra aqui É esse aqui que eu quero fazer É esse aqui que eu quero fazer Caralho Damn Vai passar mesmo Ok Adios Hum Não cara Esse cavaleiro de custo 3 Não é só um removal muito incêndo Pichão é uma máquina Pichão é uma máquina Ah que bonitinho Meu Deus que bonitinho Quero saber o que ele vai remover Ele com certeza tem o genetic ou alguma coisa precisando na mão Então Beleza Toma 7 então Sem problema E o plot seca Legions end Vai pro saco na próxima É provável que eu faça só tipo assim É É Então Então E agora Mato Acho que mato Acho que não tem porque não matar Nossa O som tá bruto né Tipo Depois Bixinha tem lifelink depois É coerente com a pancada Com certeza Exatamente isso Quanto tempo eu dormi Depois que acabou a live de 24 horas Eu dormi por duas horas só E aí eu acordei Aí eu fiz o rolê todo que tinha que fazer E depois eu dormi oito horas Ficou bem de boa Fiquei bem de boa Tava retardado só ali Durante Os momentos finais do Chrono Trigger Ali eu tava Zoado Ali eu tava zoado E aí Quero saber o que que tá rolando O cara tá pensando O cara largou Largou de mão Puta merda Velho Preciso que você mande o link do Wanda Black de novo Perdi aqui Dei refresh no chat Ou esse cara tá pensando muito Ou ele resolveu Tipo Meter um BS trevoso Babais Vamp E aí Vai me deixar descartar Tá pôr do seu carta Ou não né A mãe dele Chama pra levar Lavar a casa De certeza Deve ser Jaiminho Jaime Piersa Venha lavar a louça Seu safadinho Você falou que ia lavar depois do tênis Porque um cara chamado Piersa Ele joga tênis Entendeu Ele é um cara que descarta o cara Tchau E acabou Beleza Cara Manda aí o link do Do mano Black Que tu fez Que a gente monta ele aqui Cara Porque esse aqui já ficou legal Gostei dele Foi tudo Acho que foi né Pô Faltou uma mágica Aí foi Beleza Magic Arena How do I copy Copy Export Magic Arena Copy this Plup A gente vai aqui 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 E aqui Não A gente vai aqui O porra Caralho A gente clica em Aqui 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 Não Errei de novo Caralho A gente clica aqui Importar Não conseguimos importar For some reason A gente não conseguiu Vamos clicar Peraí A gente deixa eu abrir Eu gostei Tá o tempo Tá Beleza Conseguimos O maguinho É bom Porque se eu for jogar Commander Será necessário Agora Não sei Por que O final está rolando Continuar Mono Black Aqui Ah ele não me deixe importar Entendi Ó Deixa que você botar aqui Index Importar Não está dando A gente vai montar ele na mão Então Nada A gente vai montar ele na mão Rapidinho Bem de boa Tá Então eu vou deixar ele aqui No alt tab Então Vamos Tá 4 Gutter Bones Caralho Então Gutter Bones Gutter Bones vai Gutter Bones é essa daqui Yara Oxfenlander vai 4 Yara vai só 3 Oh porra Não Isso aqui vai Isso aqui vai Isso aqui vai mais Vamos botar Fazer direitinho aqui Oh porra Tá Então isso aqui vai 4 Yara vai 3 Murderous Rider Que é o Ginete Vai 4 Porque esse maluco é uma máquina Play Crafter Oh wow Sério? Qual é o texto dele? Play Crafter Sacrifica Sacrifica Vai 2 ou 3 Emprestei E Rankle vai 4 Porque Rankle Is a fucking machine Ranker 1,2,3,4 Beleza Aí Dispels vai Sério? Dav Vai 1 Dav Disfigure Desfigurar vai 1zinho Legions end E Drill Boat Fim da Legião Vai 2 Esse aqui é o Espetáculo Espetáculo Vai 3 Invasão Da Horda Medonha Dreadhorde Invasão vai 4 Caralho E aí vai 4 Castel Vai 4 castel E 20 subs Tá Então E 20 subs Mono B 2 Parece nosso deck Ah o jogo tem que estar em inglês Se eu poder importar É isso Tá Beleza Não tem problema Não tem problema Mono Black é massa Mono Black é massa pra caralho Na real A gente tá de novo Black então Nossa aqui fica mais fraco White Dá pra equipar velho Eu acho que não dá Cara Não foda Dá sim Eu acho que o jogo Tá lento o suficiente Pra eu conseguir fazer Um Dreadhorde Invasion E ganhar com isso Na real Eu acho que ele tá de Gru Né Eu vou ter feito isso aqui Tá bom Uau Ah só lamento Só lamento Só lamento ex Só lamento ex Poder ter atacado primeiro Joguei que nem minha bunda Agora Mas tudo bem Não foi muito Clever da minha parte Caralho velho Dreadhorde Isso aqui é muito bom Com isso aqui velho Meu Deus do céu Cara é muito bom velho Cara eu tô de cara velho Ah ele tem alcance Ah não Foda-se Eu quero que cada jogador Sacrifique uma criatura E cada jogador Descarte uma carta Eu poderia ter ficado Com mais criaturas na mesa Mas eu sou um idiota Então Opa Yep That's 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 a ban For you bro Oh Marcos é rápido Eu bati com o 3-2 Que eu sou idiota velho Ele tem alcance Não Vigilância Toca mortífero Vamos fazer isso aqui Pra ele exilar 3 cartas Na mão Deixa eu atacar só Com isso aqui Na real Eu quero que ele Descarte uma carta Só que ele fica uma criatura Descartar Vou descartar isso aqui Os animais São só estéticos Velho Cara Dá pra ganhar só nisso Se quiser Nossa Bem tranquilo Cara Essa fada é muito boa Velho Essa fada é muito boa Rankle com isso aqui É muito bom Velho Pode fazer brother He's going down Opa Agora é Bom Cara Eu vou fazer Porque eu quero saber A ordem que isso acontece Se eu colocar aqui Eu quero que cada jogador Descarte uma carta E compre um carta Uhum Deixa eu ver O que que acontece Ah tá Primeiro descarta Depois compra Tá É realmente na ordem que tá ali Eu não tenho como escolher Nem nada parecido É não Que é no mesmo Na mesma ordem Eu tava ligado É só não Não tinha Não tinha certeza se no Magic Arena Tava escrito exatamente na ordem Tá ligado É isso aí Todo mundo ataca Vida que segue Pode descartar uma carta Em mim Pode resolver Se bem que eu fui Dangerously low Assim né Mas tudo bem Cara Bom velho Bom deck Gostei Mas isso aí São então Algumas partidas De Magic Damn São algumas partidas De Magic Com decks Já de Tron Novel Drain Ainda tem outras possibilidades De decks Que você pode usar Mas em breve Vai ter um evento Maneiro Onde Essa carta Onde você vai poder Fazer a mesma coisa Se jogar com qualquer deck Só que são 12 partidas E você ganha muitas coisas Baseadas na quantidade De vitórias que você tiver Então vale muito a pena Você ficar atento A esse evento Beleza? É isso aí É isso aí A gente vai Tocar pra outra coisa Na live Agora e no vídeo Não se esquece Se você tá vendo isso No YouTube Depois não se esquece De se inscrever no canal Beleza? É muito bom É muito bom E até a próxima Tchau